história punk. Primeiro rolê, a gente foi pra Chapecó e aí ele falou, cara, do nada assim, eu andando lá no carro e ele falou, cara, se tu ver um bicho morto, cara, tu para que eu vou tirar o couro. Como assim? Como assim? Ah, eu gosto de trabalhar com artesanato, uma vez eu tirei a pele de uma cobra cruzeira, uma pele do tamanho dessa mesa aqui, ó. Caramba! Daí eu disse, cara, se tiver um bicho atropelado e vão aproveitar a oportunidade, vão pegar o corinho do bicho que eu quero fazer um... Você manja tirar? Manja, né? Sim, é bem fácil. E eu aqui dirigindo, quando eu olho pro lado, assim, cara, um negócio desse tamanho. Um tamanduá mirim. O que que é isso? Daí eu fiz a volta e um tamanduá, cara, desse tamanho. Porque ele morreu na pista? Na pista, recém atropelado, tipo, pingando sangue, ele tava quente ainda. Daí eu olhei pra ele e falei, cara, é o primeiro dia, mano, se tu tirar o couro desse bicho, como é que a gente vai fazer no hotel isso daí? É, vai ficar cheirando. E ele queria, cara. Eu queria, mas ele não deixou. A minha sorte que... Tem a foto aí, né? Tem a foto. Cadê? Tá aí? Coloca a foto, eu vi a foto que vocês mostraram aí. Ah, apareceu a foto ali, primo. Eu mandei pra eles. E daí eu não deixei, eu falei, cara, tipo, o primeiro dia, se fosse no último, cara, daí quem sabe a gente fazia. Então não tirou a pele. Não, não tiramos. Não, não tiramos. Isso pode dar problema também com o Ibama, essas coisas. Ah, é? Que eles poderiam achar que a gente teria... Ah, que eu sei ter matado, né? Mas era um bicho muito bonito. Grandão? E aí a recém tava, amor. Era grande, cara. Ele era assim, né, Vini? Isso, é. Os pés desse tamanho. Tinha uns 10 quilos, eu acho. Por aí. Tamanho de um cachorro, eu acho. É, mais ou menos isso. Aí a gente foi lá pra Chapecó, fez as propagandas e tal. E aí que eu falei pra ele, cara. Ele sempre falou da energia, desde o começo, cara. Aí, tipo... Olha o bichão lá. É, esse bicho aí. Esse aí. Caramba, cara. Dava pra fazer uma toca, né? Uma toca. Tipo, aqui com o negócio, com o rabinho aqui do lado. Uma lana, uma panela. Cara, que bonito, olha. E a recém, o sangue tava fresco, assim, ó. Atropelou e caiu do lado, né? E daí ele imagina ele tirando o couro disso no meio da BR no primeiro dia da turnê. Aí a gente deixou ele ali, dele. Deixamos ele ali. Abortei uma missão. Aí eles foram pra Chapecó. Aí a gente foi pra Chapecó e daí que ele sempre falou de energia, cara. E lá em Chapecó a gente, tipo, gravou umas propagandas e tal. Aí ele tirou foto num Camaro. E daí a gente... Ele tirou com a chave, assim, tipo, só pra fazer uma brincadeira, algum bagulho. Só uma brincadeira, como se o carro fosse meu. Como não fosse dele. E a galera achou que, tipo, ele já tinha comprado o carro. Que a gente já tava milionário, tá ligado? E eu falei, cara, no grupo dele, tipo, dos amigos, os caras estavam brigando entre eles. Chuva, chuva de comentários ruins. Dizendo que o carro era ruim, que não sei o quê. Que por que ele comprou o carro. E eu falei, cara, deixa eles falar. Dinheiro nem pra comprar uma bicicleta. É, a gente já recém tava começando, cara. A gente tava tirando só pra pagar o hotel e pra conseguir comer um pouquinho melhor. Ai, e a galera já achando que... Aí, tipo, nós dirigindo aqui, o Uninho. Dirigindo o Uninho. O Uninho, madrugada, uma da manhã, quando veio, pô, deu um barulho, assim, eu não consegui virar a direção, quebrou. A Mocinete, né? Quebrou a Mocinete, que o carro não andou. Não andou, ficam no meio da rua. Santa Maria, Chapecoche, que a gente tava voltando. E a galera achando que vocês tão de Camaro e vocês. É, a galera e nós curando lá. E daí ele, tipo, meio assim, vai, agora que vão fazer aqui? Não pega sinal. Ligava pra Guincho, ninguém atendia. E daí, do nada, ele falou, cara, vamos abrir uma live. Ah, é? Do nada. Abrimos uma live na BR. Uma live, tipo, ganhamos a noite, entendeu? Tipo, a gente não gravou nada de conteúdo e, pá, ganhamos a noite. Aquela live lá impulsionou um monte. Um monte no Instagram. Tipo, de madrugada, cara, ligando pra galera, galera chamando e tal. Aí que tá, todo o dinheiro. A gente não chega a que horário no... Não, a gente já tinha feito as propagandas, a gente já tava voltando embora. Ah, achei que era na ida. A questão de Chapecó, lá em Chapecó, eu tava com a frequência meio baixa, eu tava sentindo muita energia negativa naquele lugar e acabou dando tudo errado pra gente no caminho. E daí, quando o Guincho... Pô, mas você fala de animal morto e aparece um animal morto, você tem uma conexão aí. Eu tenho uma conexão. Uma conexão muito forte. Eu sou hiper-sensitivo, meu. Aqui você não tá vendo nada não, né? Não, aqui eu tô me sentindo... É de boa. Tô me sentindo bem. Eu assim, tem energia boa. Não, tu é brother. Pô, cara, essa camiseta aqui, velho, ó, dá uma... Eu já não tinha essa camiseta há bom tempo? Fala aí. Tinha, é verdade. É verdade, cara. Não foi só pra puxar ação. Já tinha. Aí quebrou o carro, aí a gente tinha que levar ele pra oficina. Aí eu falei, cara, vamos deixar na frente do apartamento que a gente vai dormir. Aí ele foi pro hotel, eu fui no apartamento. Seis horas da manhã me ligaram lá. Calma, eu acho que tu deixou o carro aberto. Eu falei, cara, como assim carro aberto, né? Deu tanta coisa errada naquele dia que eles roubaram o carro. Roubaram o carro. Tudo que a gente ganhou em Chapecote, das propagandas, a gente comprou roupa. Eu falei pra ele, mano, primeira coisa, vamos comprar roupa. Ele nunca tinha roupa a massa. Falei, vamos lá no shopping. Ele comprou uma mochila desse tamanho e ficamos tênis, roupa. Ele comprou umas roupas pra mim porque eu não tinha roupa pra usar. É, todo tipo a grana que a gente ganhou, a gente comprou roupa. E daí, seis horas da manhã roubaram tudo. Levaram tudo. Levaram tudo. Mas não tava aberto, eles que abriram, né? Não, eles abriram. Estouraram a porta lá e abriram. Daí a primeira coisa que ele falou, cara, meu casaco. Quando tá uma coisa ruim, nunca pode falar que não dá pra piorar. Sempre dá pra piorar. Ele falou, bah, meu casaco. Que casaco, meu? Do Dragon Ball que eu achei no lixo. Ele só queria o casaco do Dragon Ball, cara. E levaram também? Levaram tudo, né? Não, foi no lixo que eu achei aquele casaco. Eu trabalhava construindo rodovias. E tinha uma campanha do agasalho uma vez do pedágio de Garibaldi ali, Bento, aquela região. E eles estavam doando roupas pras pessoas pobres. Eu trabalhava construindo as rodovias. E eu entrei numa sala do pedágio lá e tinha as roupas pra doar. Daí eu perguntei pros bombeiros lá se eu podia pegar umas peças de roupa pra levar pra casa. Que eu tava com pouca roupa no inverno aquela vez. E daí eu vi o casaco do Goku dentro de uma sacola. Já era. Um abraço. Ah, virou meu uniforme, né? A segunda pele. Eu usei aquilo lá, eu acho que meio ano. Sem tirar. Pô, mas achou outro desse ou não depois? Não achei mais. Bah, um casaco muito bonito. Pô, você acha que já era. Moletom galponeiro, laranja com azul. Porra. Eu gostava demais daquele casaco. Eu fiquei mais sentido por ter perdido ele do que ter perdido as roupas novas que eu tinha. É, eu perdi notebook e perdi tudo. Ele bateu meu casaco. É, você... Cara... Perdi tudo, mano. Tipo, tomou um baita de um prejuízo. Baita prejuízo mesmo. Carro quebrado. Carro quebrado. O único dinheiro que a gente tinha no Pix ainda a gente pagou o guincho. O guincho. Ficamos lá sem rumo depois em Santa Maria. Deu mais algumas coisas erradas. A gente veio embora daí. Mas lá qual que era o evento que vocês tinham que fazer? Era uma propaganda. Uma propaganda. Tipo, foi a primeira propaganda grande que a gente fez. A gente foi lá, fez. Tipo, a gente mais gastou pra ir e pra voltar do que ir lá fazer propaganda. A gente ia falar com o cara da loja de carro, eu acho. Isso, é. Só que daí, tipo, foi tudo novo pra mim enquanto pra ele. Daí, tipo, a gente foi agendando, aprendendo e tal. E hoje, tipo, graças a Deus, pegou rumo, né, o negócio.